Bora, vamos lá então A gente, vamos voltar nas missões do... Bom, o Z, vocês falaram que o Z não precisa, né? E esse W? O W, a gente tem mais algumas missões nele Vamos lá nele Mas você parou porque perdeu o interesse pelo jogo Ou porque já está difícil de achar a partida Você saiu fora Ah, você está jogando mira Você entrou no farm também lá O farmando para vender os drax Eu preciso de algo que você está cuidando O que? Ei, mano, não esqueça de me distrair Como você está no ar? O que você quer? Posso nadar? Sim, você pode nadar bem? Não, eu não posso O cara é cego ganhando o outro no videogame Que isso, você precisa de mais prática debaixo d'água Antes de poder iniciar essa missão Precisa de mais prática debaixo d'água Então vamos lá Vamos nadar Desde fôlego debaixo da água Para fazer essa missão Não tem alguma outra coisa que eu posso fazer Nesse meio tempo Que também ao mesmo tempo Seja missão e que também ao mesmo tempo Ter mais Melhore o meu fôlego Acho que não, né? Vou ter que fazer alguma coisa Vou ter que ficar nadando mesmo, eu acho Eita Bateu no que? Não tinha nada Não tinha nada ali Dinheiro Dá dinheiro Beleza Mas eu tenho que ver se eu vou conseguir Tem que ser um lugar que eu posso Subir depois, velho Senão eu vou ficar preso aqui, velho É só morrer, né? Que foda É só morrer também, eu acho Pera aí Deixa eu marcar aqui Talvez aqui Né, Pimenta? É, o jogo que continua sempre a mesma coisa É foda É o que aconteceu comigo e o Warzone Gostava do Warzone, mano Mas Não tem novidade Os caras não mudam nada Perdi o interesse Ah tá, entendi Mergulhar Vamos lá Só mergulha esse tanto só Beleza Mergulha Mergulha Caraca, o cara só mergulha esse tanto É isso Vai, vai, vai Sai, sai, sai Volta Caramba, ele para Ele não dá cor de fazer mais nada Como assim? Aí, mergulha Aí, mergulha Aí, mergulha Só nisso mesmo? Ele não faz mais nada? Beleza Ah, eu quero saber o que vai acontecer Como é que eu sei quando ele vai estar pronto Para fazer a missão Vai ter que subir nível, né? O que é que era ali, cara? É uma tartaruga, mano Olha isso Olha essa tartaruga Nossa Olha o estilo da tartaruga Nossa, mano Olha o jeito dessa tartaruga Consegue prender a respiração por mais tempo Beleza A minha capacidade pulmonar ali Ok Acho que eu preciso aumentar essa capacidade pulmonar aí, hein? Para fazer Talvez a missão do cara lá, né? Bora Acho que é só fazendo isso aqui mesmo, né, mano? Vamos ver Acho que só fazendo isso aqui Já vai subir já A minha resistência, né, dele ali Vamos Vamos Nada, 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 nada Tá noite? Já? É isso? O gato Você não consegue olhar para cima Você não consegue ver as coisas O que está acontecendo, mano O gogo geral aqui Olha as algas vivas aqui Nossa De viva não tem nada Olha isso É algas marinhas, né? Porque de viva não tem nada Nem mexe Vamos, cara Ó, a hora que subir mais uma vez eu vou lá Não falo tanto, né, que tem que ter Capacidade pulmonar Eu falo que você tem que ter capacidade pulmonar Só isso Mas não falo tanto Eu acho Eu acho que a gente tem que Tipo, se tiver Pelo menos Aquele primeiro Aquele primeiro update Ele já tem que dar Talvez, né? Já teve um update Vou esperar ter mais um update Ó, foi mais um update Eu estava zero, né? De update Será que isso aqui já vai ser suficiente? Fora que tipo A gente não está conseguindo nem andar direito, velho Resistência Beleza Acho que Dá um choque pra ver se revive, né? Imagina Imagina se fosse assim Estão todas paradas lá, velho E aí Pronto. O tubarão? Não, é um golfinho. Deixa eu ver lá embaixo. Ah, é golfinho. Nossa, ele nem mexe. Só, tipo, fica na água, pra lá e pra cá, mas não mexe. É um modelo estático, tá ligado? É um modelo estático, 100%. Vamos ver. Deve estar perto de dar mais, pelo menos, mais um update aí. Porque, tipo, o jogo não tem que te obrigar a ficar nadando e mergulhando só pra... Pra depois fazer uma missão. A não ser que, tipo, você tem que ficar muito tempo debaixo da água lá na missão, né? Mas eu não acho que, tipo, é necessário isso. De ficar muito tempo. Mais tempo do que... Talvez seja, né? O tempo, o tempo da barrinha ali não seja o suficiente pra fazer a missão, talvez. Né? Talvez seja isso. Mas, vamos lá. Ei, Cesar. O Ye é que está saindo em San Fierro, certo? Certo, mas eles estão usando bicicletas, CJ, e eles vão cross-country. Não, agora, agora, eu tenho que entrar em alguma coisa. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora vamo velho, vamo carro sem lógica não né gente, eita porra porra, 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 porra valeu auage, migrated pelo follow Vamos voltar? Vamos ver para o seu follow aí. Comissão secundária, nada. Olha na principal. Comissão principal aqui. Vamos ver. Ataque anfíbio. Calma. Você está tentando me dizer que você não pode nadar? Seriamente. Quando eu estou na água profunda, isso me panica. Além disso, eu estou assustado de amigas, amigas e amigas e... Ok, cara. Vá? Eu sei que você está tentando nadar. Você está tentando fazer desculpas agora. Olha, C.J. Eu preciso de alguém de fora da triada, que eu posso confiar. Ok, então deixa eu dizer isso. Você quer que eu... para nadar na água fria? Para nadar pequenas brancas e gangstas vietnãs? Para colocar um fogo na pão na água? Você é tão negativo. Escute, cara. Quando eu era criança, jogando na Santa Maria, eu tinha um condom na minha frente. Hora assim fica com você para a vida. Acontece. Eu tenho uma confesa para fazer. Eu... 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 Eu estou blind. Eu não estou blind. Não tem nada. Sim. Mesmo que eu tentarei minhas outras sensações para um ponto, onde você não vai perceber a minha capacidade, na água... eles seriam muito brancos. tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Wuzi. Relaxa. Não se machucar sobre isso. Olha. Eu faço isso. Ah... Uma última coisa. Você sabe que eu sou branco, certo? E não sou chino. Eu sou blind, Carl. Não sou estúpido. Aaaaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Eu entrei na missão, mano. Eu tinha que estar em outro lugar. Caraca, eu entrei na missão e a galera fica lá. Dá licença, dá licença, dá licença. Bora, 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 bora. Corre, mano. Corre, brother. Acelera, mano. Ah, mentira que essa galera está aqui ainda. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente, vamos. Meu Deus do céu, vou chegar lá sem vida. Sem nada. A polícia é chata, velho. Entrei na missão, já era, mano. Tchau. Aí, ó. Tô na missão, tchau. Me deixa. Valeu, gravatado. Boa noite pra você, bom descanso. Valeu por ter colado aí. Navio no qual você o quê? Você terá que nadar até ele. Entretanto, a rota... A rota... A rota está cheia de patrulha. Jesus Christ. Vambora. No entanto, a rota está cheia de patrulha. Vamo lá. Check point. Dá pra pegar a pistola? Vambora. Pegar um metrador. Ué, a minha vida não voltou normal. Não voltou normal. Não voltou normal. Temos que mergulhar. Ok. Ok. tempos. Tens mais na frente vai ter... Lugar que vai ter que mergulhar por mais tempo, mano. Vamos, brother Beleza Gostei com o Monar, já deu um upgrade Boa Espera voltar o fôlego Vamos, cara Anda, brother Muito lento, cara Beleza Roda principal na água Está sendo patrulhada Não nade na superfície da água Você será visto Vamos, 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 vamos... Ai, velho Nada Ah Já me viram Certeza Nossa, só vão me ver se eu nadar, eu acho, né? Ficar parado assim, não vão me ver, eu acho É isso mesmo? É isso mesmo, né? Só ficar aí, parados aí Vamos para outro lugar, galera Fica quieto Fica quieto Eu não posso ficar no rumo daquela luz lá também, hein? Tem que passar por aquela luz lá também Vai, brother Anda, nada Eu acho que só não pode nadar, né? Vai ficar parado assim? Talvez pode Vamos, brother Anda, cara Desenrola, velho Na luz não pode Se você for pego na luz De alguns dos holofotes Na superfície da água Os guardias vão te atirar Vão atirar em você Ok, 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 ok Ok, ok Vamos Mano, é lento demais, cara A luz quase me pegou, hein? Hum A luz quase me pegou, hein? Quase Foi por um 3 Mas vou conseguir passar debaixo desse barco aí, velho Com essa vida fodida que eu tô aí Suvido muito Porque aí se perdeu o fôlego um pouquinho Beleza, recupera Recupera esse fôlego Vamos ver Vamos ver Vamos ver se vai dar certo Vamos, cara Beleza, deu Peraí Caraca, velho Que bosta, cara Para Deixa essa luz ir pra lá Certo Ponto salvo Beleza Siga fugitivamente Para Poupa do navio E plante a bomba Vamos lá Foda agora Cara, é tipo Os caras estão ali bem perto um do outro, hein? Os caras vão vir Se era pra estar à noite Talvez, né? Porque tem luz Mas Tá Tadinha Bom, pelo jeito Isso aqui é o único caminho Os dois caras estão perto um do outro ali, cara E aí? Qual vai ser a estratégia? Os dois caras estão bem próximos um do outro lá Ah, não sei se dá pra pegar um Aí ele vai pra frente um pouco, tá vendo? Ó, aí ele volta Ele fica ali Aí ele... Beleza Pelo jeito Ele vai ficar parado aqui Beleza Beleza Esse cara aqui Não tava aparecendo Como assim? O cara não tava aparecendo, bro Aqui não tem ninguém Aqui dentro tá Easy Ah, tem um cara Caraca, mano Cara Pra esse cara Virar de costas Careful You bitch Oh I feed you to the roaches Asshole Oh Ah Beleza Beleza Pronto, agora é vazar Projeito agora é vazar, né? Só tinha esses dois aqui? Não vai ter nenhum colete Nada, mano Curar a vida Nada disso Coraçãozinho Nada 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 Vai ter que ir embora pelo mesmo caminho? Vai ter que fazer o mesmo caminho de volta agora? Pelo jeito, né, mano? Pra que que tinha esses caras aqui? Sendo que eu não odiantava Não tem lugar pra passar aqui Não, não adianta Entendi Se não tinha Vou ter que fazer o mesmo caminho de volta mesmo, hein? Exatamente Vou ter que fazer o mesmo caminho de volta Ou eu posso vir pra cá, dar a volta e depois sair ali Também Acho que a gente consegue fazer o mesmo caminho de volta Pra fugir dessas luzes aqui que dá Vamos, 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 acelera, broda Acelera, broda Acelera, broda Acelera essa natação sua Fica quieto Agora tá noite, tá vendo? Agora anoiteceu A galera vai pra onde agora, senhores? Pra onde os senhores vão agora? Eles tem que ir pra frente ali, ó Valeu o silver Valeu pelo follow, cara Vamos lá, mano, nada Acelera essa sua natação aí, broda Não, por que que os caras não vai pra frente lá, velho? Só de ficar boiando aqui os caras não vê Os caras acham que é uma tartaruga Então Mas Se você mexer por cima da água, bro A tartaruga não mexe, entendeu? Ela fica na superfície paradinha Ela não mexe Né? É isso Isso Vai embora, tchau Vai tá vindo outro aqui Parou Beleza Vamos suave Vamos esperar essa Respiração subir um pouco mais aí Suavão, suavão Muito de boa a missão, né? Fala aí Muito de boa, velho Só que ele não anda nada, né, velho? Debaixo da água Não anda nada Fica parado Faz os movimentos Mas não move Caramba, olha o ombro Olha os ombros dele Eles tão bem perto de mim, ó Vamos, parceiro Vamos Vamos, CJ Nada, brother Nada, mano Estamos vendo o ponto já Final da missão Estamos vendo a luz no fim do túnel já Vamos lá, amigão Só você nadar agora Vai Olha lá, ó Luz no fim do túnel já Já era Né, pimenta? Vamos Bora Vamos, rapaz Vamos Acelera Nada E esse cara Perto de mim Aqui, velho Caraca Olha a minha vida Fica com medo do cara Vim bem do meu lado Aqui Quase morremos Vamos 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 Lá, brother Confio em você Confio em você Confio em você Vai Isso Quase lá Só não Vamos Vamos Fazer Merda Aqui Porque a gente Não quer Errar O cara Deu um tiro Já era Pronto Aí os cara Desaparece Já era Acabou Foi todo mundo Embora Do nada Não tinha um coraçãozinho Lá, gente Tem que ter um coraçãozinho Lá, né Pelo menos Vamos ter que comer Ainda bem que tem uma pizza Aqui perto Ainda bem Uma pizzaria Vamos lá Dinheiro nosso Tá todo molhado Né, mano Tava mergulhando Com esse dinheiro Todo no bolso Aí Aqui não tem banco O dinheiro Fica no bolso Então 55 mil Doletas Do bolso Do bolso Tô cueca Tartaruga Durona Exatamente O que você gostaria, senhor? O pimenta também Tá Sub-tier 3 Agora que eu vi Vamos ver Salada Ou combo completo Vamos ver Combo completo, amigão Combo completo Pizza Batata frita Pronto Tchau Obrigado Tamo junto É nóis Valeu Entendeu Então Eu não tinha visto Ainda, cara Não tinha percebido Ainda não Oh, well Vamos lá Geral Geral No farm Bruto Bora, mano Agora que vocês estão No farm Bruto Tier 3 O sorteio Do ano que vem A hora que chegar lá Agora, né O canal tá dando pontos 24 horas por dia O sorteio do ano que vem A galera vai tá comprando Vai tá comprando 20 ingressos Cada um Onde vamos agora? Voltar no W, né, mano? Cadê? Polícia aqui Já rondando Meu Deus, cara Onde, busão? Eita Eita Caramba, o que é que a galera tava? Galera Caramba, a galera tava sentada no meio do nada Se você entra no busão, todo mundo cai Pelo bassoalho Tem alguém na escada ali, Jasmine Ah, lógico, né? A pessoa que pode ganhar esse ano O ano que vem Não precisa de Não precisa participar de novo Mas eu não tô mais fazendo sorteio de jogos, né? Tô fazendo só o sorteio direto Só o do Playstation mesmo A galera não tava participando Porque a galera não participa Porque a galera não participa Um ou o outro só participa Aí acaba que nem vira sorteio É tipo, quem que é o jogo desse mês? É desse jeito, entendeu? Um cara só vai lá e compra Máximo, dois Essa galera quer guardar o dinheiro pro sorteio do Do, 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 do console Cozzi, meu irmão CJ Você me chamou de caminho O negócio? Essa é a grande Essa é a grande Essa é a que vai selar o meu lugar no red gecko tango Mas algumas coisas estão acontecendo E eu tenho que assinar as coisas por mim Desculpe Pelo rio O que é a notícia? Caramba, por que hoje, de todos os dias? Ok, maldito Ah, pegue o Guppy e vá ver E aí Trouba? Os Danan boys estão chegando hoje Na um bar de contínio Little Lion Vá para ver Eu realmente tenho que ir, também Ei, cara, não me enxergue Eu vou te dar Eu vou te dar Obrigado, meu amigo Sua ajuda e amigna É inaluaible para mim Obrigado, cara O que outros caras? Oh, eles estão pegando Um helicópter para fazer Um par de fly-bis Olha, se tudo vai bem Bem, eu vou te chamar em uma semana ou outra e convido-te para o meu novo lugar. Tchau, tchau, tchau! Perdemo? Acho que de qualquer forma a gente cairia aqui, será? O que? Podemos ver algum sobrevividores? Não, ninguém sai da vida. É por cima aqui mesmo que é para eu ir? O que é, hein? Mais um cara aqui. Pronto. Pronto. Cadê o cara? O cara que caiu. O jogo não ia me contar onde é que tem gente? Tá, pelo jeitão vou ter que subir aqui. Acaba aí. Acaba aqui, ó. Tá vazando, Jasmine? Tá vazando aqui, né? Tá vazando aqui, gente. Eu não te confio para o mundo. Tá vazando aqui, gente. Não me engano. Eu não me engano. Eu não tenho a gente feliz agora. Beleza Bração Boa Essa mira Fada A mira zoada é foda Boa noite pra você então, Jasmine I'm gonna kill you Yeah I'm gonna move you That's a good one now, asshole You want this? Huh? Eu acho legal o que eles falam assim I'm gonna kill you I'm gonna kill you Eita porra Ah Que isso Please The Snakehead tricked us We're prisoners Please Help us escape Vai lá Tchau pra vocês Eita tem mais um cara ali The Snakehead is up on the bridge Um samurai na espada Entendeu Mind your manners You want me to shoot you as well? You want me to shoot you as well? Acho que é pra vazar por aqui Sobe aqui mano ó Aqui ó Sobe aí Isso Isso Vamos lá Vamos lá Só subir mano Acho que dá pra subir por aqui de boa hein? Ó o cara lá Ó o cara lá É isso Só esse Só esse Aí tem que matar o cara da espada lá Beleza Beleza Tá porra E agora? O que é isso? 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 Caramba broad Demais Sobe Eu vou ter que saltar aqui mesmo, será? É isso mesmo mano? Não, acho que não é Pera ai Acho que vou ter que ir por cima aqui Se eu saltar ali na água, vou perder a missão, ok? Pera ai Acho que é aqui ó Aqui ó Aí ó Quase que eu pulo na água A água entrando dentro do barco, entendeu? 15 mil mais respeito Pronto Seguimos O que a polícia está fazendo aqui? Vários tiros Não fizeram nada Vamos subir aqui Aqui ó A gente estava tentando naquela hora nadar, né? Beleza, vamo lá Aí ó Pronto Tamo nós Tamo junto Nossa senhora, velho Isso, mata que eu quero pegar o dinheiro dele Boa Obrigado Junto, é nóis Tchau 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 Tchau